Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bettencourt, eu sou o Jornal Estrategista, hoje para comentar a análise da Via Varejo. A Via Varejo, para quem não conhece, acho que vale dar uma olhada nos vídeos anteriores, inclusive, é dona do Ponto Frio, Casas Bahia, deveria ter começado pelo Casas Bahia, que é o mais famoso, a fábrica de imóveis Batira, e agora a operação do Bank também, que é uma operação de fintech bem interessante. Pela reação do preço no dia que saiu o resultado, eu esperava um resultado com mais nuance, por isso a análise logo na sequência, à medida que começou a liberar uma outra operação que saiu mais torta, a análise foi direta, é isso que a gente vê, é um resultado muito positivo, com um longo prazo bem promissor, o que gera uma análise bem tranquila, não é propriamente algo que me preocupa, o recomeço das operações é algo que a gente vê, depois daquela troca de diretoria, que levou a toda uma reestruturação da forma de operar da Via Varejo. Agora, finalmente, temos um exante claro, o que facilita muito a análise, com inclusive vários motores ali, tanto para manutenção de eficiência operacional, crescimento, ganho de eficiência operacional, como motores para um crescimento futuro, e aí estamos falando de startup, ASAP Log, I9XP, o hub de startup ali, o hub de inovação distrito, e por aí vai, a gente vai comentar isso mais para frente, do Diligence, deixa claro o ótimo resultado, sem os resultados não recorrentes, eu quero saber o que a empresa faz de fato, não o que aconteceu por acaso, então o GMV, faturamento total, cresce ali 43,4% year-on-year, vale observar o crescimento agressivo no online, com crescimento em lojas físicas, ou seja, tem um crescimento no online e isso não canibaliza a volta do crescimento em atividade das lojas físicas, a participação do GMV por canal também é interessante para dar uma cor para a operação, a gente vê um aumento considerável da participação do online no faturamento total, a receita líquida tem um crescimento de 37,3% versus o mesmo período do ano passado, year-on-year, terceiro trimestre de 2019, o EBITDA ajustado, crescimento de 106%, o que aumenta claramente, consideravelmente a margem, a margem vai para 8% versus 5,4% do mesmo período do ano anterior, o que é super positivo, a empresa está vendendo consideravelmente mais, sem abrir mão de margem, consideravelmente trabalhando ali para melhorar cada vez mais essa operação super positiva, o lucro líquido vem em 100 milhões de reais versus um perjuízo líquido de 208 milhões no mesmo período do ano passado, a geração de caixa de 808 milhões ajuda ali na composição de uma posição de caixa bem confortável, que deixa a gente bem tranquilo com relação à solvência do ativo, a solvência da operação, a solvência da empresa, claramente um resultado muito positivo, mais importante do que isso são os motores de suporte a esse resultado, que eu acho que são justamente as inovações ali que vem gerando algum tipo de retorno bem interessante, é mais difícil de quantificar, mas mesmo assim bem interessante para ver varejo, me chama no zap como instrumento para dar mais autonomia aos vendedores, já com percentual relevante nas vendas totais, e ali no caso ele é representado vendas online, mas de qualquer forma a gente consegue fazer esse paralelo para ver quanto representa vendas totais, isso dando toda uma abertura para o vendedor não ter que, por exemplo, passar no caixa durante uma venda, o marketplace com crescimento contínuo e robusto, quem quiser pausa o quadrinho aí na tela, mas a gente vê que já passa o crescimento, se não me engano, de 30% do número de lojistas versus o segundo trimestre de 2020, o período anterior, então bem positivo, um crescimento bem agressivo, o banque crescendo agressivamente também, agora com um pouco mais de informação, a gente vê que ele está com mais de um milhão de clientes, e é só nos últimos três meses um crescimento de 600 mil clientes, o que deve levar a gente a imaginar uma operação que deve ter um crescimento que por algum tempo é exponencial, super positivo, mais uma forma de financiar a operação, outros dados na tela também para quem quiser pausar, a logística evoluindo cada vez mais, quando a gente trata de uma operação dessa de varejo, logística faz toda a diferença, incluindo a adição anterior do ACIPlog, que é aquela operação de startup de last mile, aquela operação de fazer aquela última milha, de dar chegada ao cliente, que facilita bastante, a operação de lojas com o mini hub de distribuição, é algo que eu venho citando bastante em várias operações, incluindo ali Guararapes, eu acho que isso daí tem contribuído bastante para as operações que têm conseguido entender essa capilaridade de ter várias lojas como uma possibilidade de ter uma distribuição mais próxima do cliente, o foco hoje em dia de evolução ali é na entrega até 24 horas, isso inclusive comentado na teleconferência, incluindo já um projeto piloto que começou em setembro de fulfillment para 3P, então de eu mesmo fazer empacotamento, entrega para terceiros vendendo pelo marketplace, e a diretoria fala em começar a discutir same day delivery, ou seja, entrega no mesmo dia que eu fiz o pedido, para o final do primeiro semestre de 2021, então a gente tem uma capacidade de inovar e de ainda melhorar a operação considerável, além disso a empresa focando na ampliação das capacidades por compra de startup, então a gente vê o caso mais recente aí em 9XP, desenvolvimento de soluções para e-commerce, mais um movimento interessante, mais um direcionamento legal, mais uma coisa que deve ajudar ali a operação com o marketplace para terceiros e por aí vai, o embarque de novos clientes, de novos operadores ali do marketplace deve ajudar como um todo o ganho de eficiência dessa parte da operação, e o distrito como hub de inovação, basicamente uma curadoria, incubadora de startup, que na minha visão possibilita ver as startups como modo de expandir a operação da operação, da empresa, ou seja, expandir a operação de varejo, a operação que ela já faz, aumentar a abrangência, expandindo para outras áreas, foi comentado ali que talvez, eventualmente, em um possível futuro distante, só para dar um exemplo, poderia ser vislumbrado a possibilidade de trabalhar com produtos perecíveis, com alimento, basicamente, o que, querendo não abrir uma porta, pode não ser uma boa ideia agora, mas abre uma porta de possivelmente expandir para essa área, então poderia aumentar a abrangência através de novas startups que aumentem o escopo da operação e possivelmente como investimento, eventualmente olhar uma startup ou outra que não encaixa tanto na operação, mas que tem possibilidade de ajudar a operação no comecinho dela e eventualmente estourar e virar um spin-off, acho que é outra ideia positiva dessa compra de participação na distrito. Casas Bahia, top of mind novamente, só para jogar isso aí para o universo, só para botar aí para vocês que é mais uma informação positiva e para finalizar, achei muito positivo o movimento de racionalização de lojas, a gente tem ali o fechamento de lojas que têm um rendimento positivo, o que acaba causando um efeito negativo de curto prazo, mas poderia ter um esforço alocado em outras localidades, o que no médio e longo prazo deve aumentar consideravelmente a eficiência, a capacidade da operação e essas lojas, hoje em dia que mesmo tendo um efeito positivo, elas acabam tendo um efeito, não diria negativo, mas acabam trabalhando negativamente para a formação de market share, uma vez que elas geram fluxo e acabam alimentando também lojas da concorrência, eles comentaram isso durante a teleconferência, de que em alguns exemplos eles viram a queda das lojas da concorrência naquelas regiões que eles estavam operando, cair consideravelmente uma vez que a loja era fechada. Deve tornar a operação mais eficiente, como falado, e a gente está falando aí de algo na ordem de 100 lojas já em estudo, acho que é positivo para a operação, acho que causa possivelmente, dependendo da velocidade, que for feito um choque mais ou menos perceptível no curto prazo, mas médio e longo prazo bem positivo, a minha posição está aqui do lado, super tranquilo com a operação, vou levar para longo prazo sem muito, desculpa aí pelo caminhão, vou levar para longo prazo sem qualquer problema, tá? E acho que é uma ótima operação de longo prazo, agora com mais clareza dos caminhos para a evolução dessa operação e acho que está muito alinhada com motores de eficiência, como a gente comentou ali, me chama no zap e por aí vai, e a parte de logística e crescimento futuro, InoveXP, a distrito ali, o hub de inovação, vejo como muito positivo, como um espaço grande para crescer e desenvolver bastante. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investir com sim, é só entrar lá, falar comigo, não tem problema, converso, discuto, tiro dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço!